Banho tomado, e eu esqueci de trazer meu demaquilante. E a questão é que eu não esqueci só meu demaquilante. Vocês lembram que quando eu saí de casa, eu falei que eu tava sentindo que eu tava esquecendo alguma coisa, né? Eu não esqueci só uma coisa não, amor. Eu esqueci o demaquilante, eu esqueci desodorante, eu esqueci pijama. Bom, trouxe o quê, né, Vi? Camisetão. E é isso. E vamos almoçar. Nossa, caraca, todo mundo jogou muito. Eu tô grávida, a cabeça não tá boa. Agora tamo aqui na sala. Esperando, né, a hora do... Sabadão. Sabadão, hein? Sabadão, hein, Vi? Nossa, o negão tá soltando uns peiros que solta agora, Tinha. Eu não vou mais levantar. Vai, amiga. Vai bater em mim. Abre, abre. Fechar, né? Nossa, se juntar os dois... Deixa lá, gente. Pra ele sair. Não, deixa pra achar lá que ela passa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vira de mim, vagabundo. É assim. É aquele que vira de mim. Eu tava rindo de mim. Antes de dormir... Quando a gente acha que... Fala. Fala. Quando a gente acha que acabou. Fala. Acho que é melhor você não falar. Não. Eu acho que é melhor você não falar. Eu acho que é melhor você ficar em silêncio. Tá com sinal? Eu acho... Não fala. Não, Vi, você não. Não tá dando. Você peidou, Herbert? Não. Eu peidei agora, não. Tô aqui pronta pra dormir. E, de fato, indo dormir. Porque eu acordo cedo. Muito cedo. Já, já, eu tô de pé. Se Deus quiser, né? Então, assim, uma boa noite pra vocês. Dormam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco, tô aqui de volta. Se Deus quiser. Beijo. Tchau. Vocês viram a hora que a gente acordou, né? 5,50. Não, coisa pouca, sim. Com ela... A luz perfeita. Só o silêncio vai falar por mim, viu, Rafa? 5,50 a gente de pé. Nós entregamos já. Começamos a maquiar 6 e 10, mas a gente já fez a nossa entrega. Já terminamos o trabalho de hoje, enfim. Aham, a gente tá esperando as queens acordarem agora. Temos aqui todo mundo esperando as queens. Pra gente fazer as fotos com elas. Nossa, fiquei sabendo que esse pão foi feito aqui, gente. Que tá quentinho. Passa o mal. E a coisa de calabresa também tá quentinha. O meu quadro, né? É pra imunidade dele que ele tá fraco. Ele tá fraco. Diz que calabresa aumenta. Aumenta. Aumenta sim. Aumenta o lebedo. Deixa eu te falar. Aumenta a vontade de peidão. Tem só peidão muito. Você não pode ficar comendo desse tanto. Não, negão. Quando você tá dividindo o quarto com as pessoas. Você não pode ficar com o quarto com as pessoas. Foi, né? Você colocou com o quarto com as meninas ainda. Viu. Viu. Poderia quentinha. Feito agora. Bora de café da manhã dos champions. Ansiolítico. Ômega, vitamina de grávida. Cabelos e unhas. Lacto-co. É, B. Bora. Cabelos e unhas já foi. Lacto-co agora. Essa água gelada congela o cérebro da gente. Ansiolítico. Me julgando muito. Como é que fala? Bebida. Dá o velho falando lá no quarto. Ômega e a vitamina de grávida. Eu vou tomar agora junto. Bom dia, peço. Quê? Vamos de novo, então. Mais alto. Um, dois, três e... Bom dia, peço. Bom dia. Nossa senhora. Bom dia. Começou. Vamos de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Faz a pose. Faz a pose. Ai que linda Que linda Bom dia Fala Não, vocês estão falando muito baixo Assim não dá Fala 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 1, 2, 3 e fala Maria Fala bom dia Bom dia Deixa eu fazer, que elas não estão falando alto Bom dia Então fala, responde Bom dia Flor do Ixi Quer não 1, 2, 3 e Pode ir a bada Ae De novo 1, 2, 3 e Pode ir a bada Do que? Si, si, si Abraça, abraça, abraça Ae Meu Deus do céu Gente do céu Fica de lado Gente do céu Hoje tem Hoje tem Espanha e Inglaterra Isso é difícil A gente vai estar tirando foto Que o seu horário Rafa Não, a gente vai dar uma palma pra assistir A gente vai dar uma palma pra assistir A gente vai dar uma palma pra assistir, né Rafa? Eu quero ali já apostar por aí Deixa eu te falar um negócio As Marias vão acordar lá pras 4 e meia A gente pode fazer rapidão É, antes de começar Com o Zé a gente faz antes Fechou Antes de começar Não tem como, né Rafa? Porque começa com a Tóra Às vezes vai atrás Porque é da nossa força E onde você estava? Você foi ver o boi-boi? Você foi ver os boi-boi? Os boi-boi é de quem? De quem que é os boi-boi? Da Rafa Não, não é da Rafa não É do avô Isso Exatamente É, ó Os popó Não, aquele ali é boi, tá? Não, a vovó que ela quis mostrar não Não Ela fala popó que é cavalo Eita, eita Pra abrir apetite, né? O almoço vem aí Eita Te amo Tô aqui esperando o Josefino chegar Morrendo de sono Acho que eu vou tirar um cochilinho Enquanto espero Porque Depois quando ele chegar a gente vai fazer foto, né? Ó isso Ó isso Ó isso